Enfim, o grande dia chegou e as contrações começaram finalmente, né? Esse vídeo foi inspirado em muitas mensagens que eu tenho recebido ultimamente de mulheres que iniciaram o trabalho de parto em casa e elas não tinham equipe e elas falaram assim, Claudinha, quando as contrações começaram, eu entrei no seu canal no YouTube e fui acompanhando os vídeos para saber o que fazer. Então, pensando nisso, esse vídeo eu estou gravando especialmente para ensinar como medir as contrações, certo? Eu não vou falar o que são as contrações porque isso tem em outro vídeo e também te convido a assistir aqui no meu canal as fases do trabalho de parto. Então, tem vários vídeos sobre como são as fases do trabalho de parto e é legal que você entenda cada uma delas, tá certo? Então, vamos começar. Quando as contrações começam, elas são dolorosas, mas no começo, na fase latente, elas são uma intensidade mais fácil de lidar, tá certo? E depois, na fase ativa, elas vão ficando mais intensas até o seu bebê nascer e isso percorrendo todas as fases, certo? Então, vamos lá. O que a gente precisa identificar nas contrações? Primeiro, a gente vai identificar o tempo dessas contrações. Então, é um caderninho para anotar ou provavelmente o seu companheiro vai te ajudar nisso porque vai ser difícil você anotar quando as contrações ficarem mais intensas, né? Ou também tem aplicativos em vários celulares. Se você colocar lá nas lojinhas de aplicativo, coloca contração, contrações. Tem vários aplicativos que você pode baixar no seu celular para você contar o tempo das contrações, certo? Então, você vai fazer o seguinte, a contração, lembra que ela é dolorosa? Então, ela tem um processo de dor e ela vem como uma onda. Então, a contração, aí tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, aí tá forte, 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 tá passando, 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 passou. Então, funciona assim. Quando a contração começar, você vai lá e aperta o botãozinho do aplicativo ou você anota no papelzinho o horário que essa contração começou, com os minutos, tá? E aí você anota lá e a contração vai durar, 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 durar. Quando a contração acabar, você aperta o botãozinho de novo para parar a contagem e aí você vai ver quanto tempo essa contração durou. ou se você estiver anotando no papelzinho, você anota lá o tempo que essa contração acabou e vê quantos minutos deu de duração, certo? E você vai fazer isso algumas vezes, pra quê? Pra ver o intervalo das contrações. Então, de quanto em quanto tempo essas contrações estão vindo? Se em 10 minutos você teve duas contrações, é sinal que o intervalo delas está a cada 5 minutos. Se em 10 minutos você teve três contrações, é sinal que você teve uma contração a cada 3 minutos, mais ou menos. Se em 10 minutos você teve uma contração, é sinal que você está tendo contração a cada 10 minutos, né? Então, é legal você entender o intervalo, tá certo? Dessas contrações, pra você entender em qual fase você está. Então, nós sabemos que com intervalos de 10 até 5 minutos, mais ou menos, estamos na fase latente, que é o começo do trabalho de parto, é a fase mais longa. Quando nós chegamos com uma contração a cada 3 minutos, é sinal que eu estou entrando na fase ativa de parto, né? Que é o trabalho de parto propriamente dito. Então, agora não volta mais pra trás, o trabalho de parto só segue adiante. Então, quando eu estou com uma contração a cada 3 minutos, ou 3 contrações dentro de 10 minutos, eu estou na fase ativa, né? E a gente não vai ver nem só o intervalo, nós também vamos ver quanto tempo essa contração dura. Ah, essa contração está durando 20 segundos? Ah, estamos começando. Ah, está durando 30 segundos? 40 segundos? Ah, essa contração está durando 1 minuto? Hum, coisa boa! Por quê? O que a gente fala que é uma contração efetiva? Quando nós temos uma contração a cada 3 minutos, ou seja, em 10 minutos nós temos 3 contrações, e elas duram em torno de 1 minuto cada. Então, imagina o seguinte, olha só, está vindo uma contração, está vindo, 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 vindo. Ai, passou, durou 1 minuto. Aí você fica 3 minutos sem dor, sem contração. Depois de 3 minutos, ai, está vindo de novo, está vindo, está vindo, está vindo, está vindo, está vindo, vindo, vindo. Ai, está passando, está passando, está passando. Mais 1 minuto e depois você fica mais 3 minutos sem contração e assim por diante. Então, essa é a maneira de contar as contrações. E muita gente não sabe como fazer, certo? Entendido? Então, você pode contar tanto no papelzinho como no aplicativo. Mas, o que muita gente não sabe é que você não precisa contar todas as contrações do trabalho de parto. Se você viu que você está com uma contração a cada 20 minutos, desencana. Vai viver a vida porque está longe. Agora, você viu que ela está uma mais próxima da outra? Oxe, faz tempo que eu não conto. Deixa eu contar para eu poder avisar minha equipe ou para eu poder me dirigir até uma maternidade, porque eu sei que o parto está evoluindo, tá certo? Então, essa é a maneira mais fácil de contar as contrações. Lembrando que se elas estão espaçadas, você pode avisar sim a equipe, mas não precisa se preocupar. Agora, se você está com uma contração bem pertinho, com intervalo a cada 3 minutos e durando 1 minuto, então aí já é hora de ir para a maternidade ou acionar a sua equipe, porque o seu bebê está querendo chegar, certo? Então, esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Se esse conteúdo foi importante para você, deixa o comentário aqui para mim. Não se esqueça de curtir e também de se inscrever aqui no meu canal. Um beijo grande e até a próxima!